Opa! E aí galerinha! Vem aqui no começo do vídeo só pra avisar vocês que esse Ruiz Dead é baseado no anime Tokugou. É mais uma parte zoeira mesmo, aonde eu e a Touka acabam se divertindo e fazendo uma zoeira. E quando ela está brincando de esconde-esconde, acaba aparecendo o Arima. Será que ele me matou? Bom, vamos ver o que aconteceu, não é mesmo? Você tá com um probleminha aí? Preciso de ajuda? Eu tô fazendo fantasma aqui, ó. Vai queimar a lâmpada, para com isso. Tá bom. Depois tem que pagar uma nota, não sabe porquê. Que coisa ocupa você? Não. Por que não? Desculpa, mas esse papinho aí de gol de um olho só não vai colar em cima daqui, não. Vai sim. Não, não vai. Eu falo que eu não estava aqui, que você aprontou, porque você me obrigou a comer carne e eu não gosto. E não quis fazer meu café. Aí você atacou uma pedra na minha cabeça, chutou meu estômago, quebrou a lâmpada em mim. Isso aí. O que? Escolhe uma coisa. A pessoa tá empregada? Não. Achei que ele tinha te ensinado a fazer o café. Mas eu não sei fazer café. Sabe sim, ele ensinou. Não, mas eu não sei. Será que você é burro? Não, ser burro é legal. Não, ô. Ah. Não sou burro não, tá? É seu? Ó, vem cá, vem cá. Eu quero te mostrar uma coisa. Ah, meu Deus, o que foi? Tá vendo aquela água ali? Tô. Sabe o que é que ela parece? Água? Ah, isso é como é piada. Ah, eu vou embora desse lugar. Isso é muito chato. Cadê a Hiname? Cadê todo mundo? Cadê o Shimuri? Cadê a Hiname? Cadê todo mundo? Eles foram passear. Eles foram lá caçar. Sim, eles foram lá caçar. Caçar. Sim. Eles eram caçadores? Eles são gols? Eu sei, eu sei, eu sei. Desculpa, tu é o único fresco aqui que não come carne. Eu como carne de gol. Até parece, não consegue nem caçar um humano aqui em direto. Ah, eu achei que ia colar isso. Viu? Agora você tem medo de mim. Dragante, idiota. Você é muito chata. A Hiname é uma engraçada, tá? Você é? A Hiname é uma criança, brinca com tudo. Eu tenho que cuidar de ti. Tu é a criança. Tu é tipo a Hiname versus a... Não, eu só sou a mãe divertida. Só isso. Nós temos praticamente a mesma idade. Eu só sou o de fernentão. Quer vir pro duelo? Tem que vir pro duelo comigo, então? Tem certeza? Tem que vir pro duelo, maluco? Esqueceu que alguém aqui já luta faz tempo? Eu terrebento, mas eu... Eu aprendi Karatê. Você parece que Karatê vai te ajudar com alguma coisa. O que? Você tá duvidando? Bom. Vamos fazer uma corrida aqui, então? Vamos. Pra teste de habilidades? Então se prepara aqui, ó. Fica aqui. Aí quando eu estiver lá na frente, tu pode ir, tá? Quem? Eu nem te falo nada. Se eu atrapassear, eu vou contar por os muros que você me bateu, me espancou, passou com o carro em cima de mim, forçou a comer, quebrou, quebrou esse vidro aqui em mim e um monte de coisa. Vai ter que pagar isso. Pronto. Ninguém vai perceber. Fiquei. Pronto. Agora vamos, no 3. 1, 2, 3. Não. Não. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Ai, ai. Eu quebrei meu pé. Meu pé. Vamos voltar. Eu quebrei meu pé. Não, eu quebrei meu pé. Ah, tá. Como se você conseguisse correr com o pé quebrado agora. Não, mas já consertou. Será que é de ser besta? Ah, tá. Que rápido, hein? É, você sabe que eu tenho super regeneração, né? Ah, quebrou meu pé. Pô, você quebrou meu pé. É, tu sempre trapaceia mesmo. Eu não sei, gente. Tu sempre trapaceia. Tu sempre trapaceia. Não sei por que tu faz isso. Você deve ter inveja porque eu sou super forte. Eu duvido você pular daqui. Tudo bem? Ah, não. Nossa, agora eu vou pegar uma embala. Eu vou pular mais alto que você. Eu vou ir mais longe. Nossa, eu tô indo muito longe. Vai. Peraí, peraí. Vai. Eu quero quebrar. Ai. Ai. Você pode me ajudar a levantar? Que? Se encerra aí. Tchau. Não, para de vac... Vamos logo, vai. Porigado. Ai, mas não é pra me bater, não. Vou vacilo. Tô machucada aqui. Vou contar pro Júlio Moura que você tá me espancando e forçou eu pular de cima da caça. Aqui, ó. Já deu um sanguizinho, né? Tá de palhaçada que me car... Não. Não gosto. Tá, então come carne. Não, enojento. Sai. Eu quero café. 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 Eu não tenho o que te dar. Ah, eles foram comprar? Acabou o café? Sim. Pelo amor de Deus. Aqui tá mais pobre? O que quando eu morava sozinho? Vai morar sozinho, então. Quero ver se virar. Quem não sabe fazer café? É. Se minha casa não tivesse sido destruída pelo dia, tá legal mesmo. Eu estaria lá morando. Então não reclama. Reclama, sim. Abrigo de graça, comida de graça tá reclamando ainda. Mas eu ajudo a atender os clientes. Ah, nossa, ajuda muito. Vira tudo pra todo lugar, todo café de todo mundo. Ajuda muito, hein? É. Vamos cantar? Vamos fazer talk show? Eu começo. Você fica lá. Eu começo aqui. E quem cantar melhor vai ter que fazer as coisas pro outro. Nossa. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Ai, cena passada agora. São totalmente de vergonha, Lia. Caso não queiram ficar surdo, recomendo que abaixe o volume do seu headset ou caixinha de som. Obrigado. Eu sou um gol, um gol, de um olho só. Eu sou muito pau. Muito legal, né? Quê? Ah, tá te ansado? Quero ver você agora. Quero ver você. É. Ah, eu preciso ver como for disso. O Dino é teu, Dino é teu. É seu dinossauro. Eu não sei o que aconteceu. Virei um índio gol. Metade índio. Tá, eu confesso. Eu não tô melhor que eu. Tá bom. Dino é seu e um índio. Ai, Sandy, eu não sou... Eu sou um índio gol. É, faz sentido, o braço é pequeno. Igualzinho, T-Rex. Um dia eu ainda vou te matar. Não vai não. Não morro. Ah, eu vou. Tá, eu morro. Sim, tá, eu cheio, eu cheio. Vamos fazer um duelo, então? Vamos. Vamos fazer um duelo? Vamos. Vamos? Eu juro que eu pego leve com você. Agora eu sou. Meu Deus. Tô. Tô, tô. Vai, né? Toma, toma. Cachorro. Meu Deus. Meu Deus. Não preciso cegar. Nossa. Não. Pera. E aí, como é que tá indo? Olha aqui, pera, 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 pera. Vou te dar um presente. Toma. Papelão. Isso é carne de animal, eu gosto de humano. Então é papelão. Vem cá. Vem cá, eu quero carne. Não. Sai, 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 sai. Eu não sou comida. É sim. Não sou? Eu já saí correndo. Quero ver se me achar aqui em cima. Ah, onde é que tu tá? Quero ver se me achar aqui em cima. Ah, tá, obrigada pela dica. Eu sou um animal mesmo. Realmente. É muito animal. Você não é um gol, você é um... De novo gol. Um de novo gol. É? Tá assim? Se você continuar me batendo, eu vou tacar lava nesse lugar aqui. Vai pegar fogo tudo aqui. Tá falando? Quem vai te apagar assim? Ué? O quê? Cadê a lava? O que aconteceu? Foi você... Não esquece que o Tafagone é mais forte, não é amor? Esqueci. Ó, quer saber? Isso tá muito chato. Tá muito chato. Senão ela vai acabar destruindo todas essas coisas aqui. Mas tem uma coisa mais legal que isso. É... Tá. Não. Isso não é o que eu tô pensando. É. Não. Sim. Tu é retardado. Não é o que eu tô pensando. Não. Tchau, Brasil! Não. Eu te odeio. Eu te odeio com todas as minhas fortes. Nossa, eu tô... Eu fugi. Eu fugi. Agora eu quero ver quem que vai ir lá em cima. Porque a coisa... Escapar. Hum? Troca, troca, troca. Eu vou vingar a morte deles. Vingar a morte deles? Vingar a morte deles. Vou. Como assim? Mentira, eu vou vingar a morte não. Ah, filha. Eu vou matar eles tudo. Porque aqui nós é assassino demais. Droga, eu vou morrer. Você vai morrer. Sai daí. Sai daí. Tô cantando. Esquece que tem um abobado aí. Chamado canequinho. Eu vou te ajudar. Não. Não preciso dessa aí. Tô ajudando já. Já saiu. Já saiu? Você quebrou. Viu? Depois eu falo. Se vira aí. Eu não tô de bonhinho. Mas eu vou eliminar esses bichos aqui em cima. Porque. Eu acho que o chamele vai ficar um pouco bravo. Será que ele vai perceber? Não, imagina. Tem um monte de. Cubos do lado. Pulando aqui. Não, mas vamos matar tudo aqui. Mata. 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 Pronto. Agora eu guardo. Guardei. Pronto. Prontinho. Pronto. Não vai perceber. Para. Você vai matar. Com a simpatia de bota. É que eu queria experimentar a sua cama. Eu vou comer uma carne de papelão. Muito ruim. É verdade mesmo. Eu tenho aqui uma sopa especial para ti. Vai, vai. Eu aceito essa sopa. Vai ser a segunda vez que eu vou tomar sangue na minha vida. Não dá. Pega ali. Isso aqui é muito ruim. Não, não se aclama. Não se aclama. Mas tem a pouco eles estão chegando, né? Sim. Vamos fazer uma carne mais esconde. Vamos. 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 Então tá bom então. Então você... O acaburinho tá bugado. Pronto. Acontece. Eu tinha que te ativar ela. É meio louco. Ó, eu vou contar. Você esconde. E aí? Eu vou contar até 10. E aí você vai. Tá bom? Tá bom. Eu vou me esconder em um lugar muito difícil. Então tá bom. Olha lá. Eu vou contar até 10 então. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei pra caramba. Agora eu vou atrás dela. Toca. Uh, uh. Eu vou achar você. É porque eu sou rei do esconde. Esconde. Tchururu. 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 Cadê? Vai que ela tá lá em cima ou tá aí embaixo? Vou subir tudo aqui pra ver. Sobe, sobe, sobe. Ush. Oh. Não sei. Se escondeu bem mesmo. Não tem ninguém aqui. Uá. Cadê? Aonde que ela tá? Vou descer lá embaixo pra ver Até ter se escondido aqui embaixo Conheço, conheço Conheço os melhores esconderijos que tem aqui O que é isso? Quem é você? Ai, não me diz que é do... Tô com a TG do CCG aqui Corre Meu Deus, meu Deus Ai, ele tá vindo Vou dar uma olhada nele Sai de perto de mim Não me obriga a querer matar você Ai, meu Deus, corre Não me obriga, eu vou matar você Eu vou matar você Ai, ele não me escuta Ele me jogou daqui de cima Meu Deus, ele tá vindo Não, não, não Não, não Meu Deus, toca, socorro Ai, ferrou, ferrou, ferrou Ele tá vindo, ai, ele tá vindo Meu Deus, meu Deus Meu Deus, ferrou, ferrou Ih Não tem saída Ferrou Eu vou matar você Eu vou Tiozinho Ai Ferrou Não, 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 não Não sei o que fazer Ramento por índios Não sei o que fazer Não sei o que acontecer Virei um índio, não Galera Galera Depois dessa épicamente canção Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É Tóquio Tóquio Tem a série Tóquio Go no canal Caso você não conheça Dá uma olhadinha lá Que segue A história aqui do Do anime Correto Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi mais um vídeo Tira tempo mesmo Se vocês gostaram Deixem like Que eu posso estar trazendo mais vídeos assim Até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou E fui Eu vou no canal Se inscrevam no canal E sejam um cara radical Mas deixa o like Deixa o like E sejam um cara legal Lá, 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 lá Lá, 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 lá Deixa o like Deixa o like